Todos os clubes que já venceram nos 10 países Na filiada a Comembol da história da Libertadores de 1960 a 2024 O Boca Juniors já venceu em todos onde estava na Libertadores Já ganhou dos times onde ele jogou, já ganhou tudo O River Plate, o Cruzeiro, o Flamengo, o Grêmio, o Palmeiras, São Paulo, Barcelona, o Cerro Portenho O Olímpia, o Nacional e o Penarol do Uruguai Onde esses clubes jogaram na Libertadores e já venceu nos 10 países Aqui da América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Chile, Peru E claro, principalmente dos próprios países O Flamengo jogou contra o São Paulo, o Cruzeiro, o Palmeiras e o Grêmio E já venceu já também